Você sabia que na NR9 tem um passo a passo para reconhecer agentes químicos que se você não souber, esquece, você não vai conseguir implementar o PGR para esses agentes? Eu, Leandro, sou uma pessoa muito estudiosa, né? Então, eu estudo muito. Então, assim que saiu essa norma, eu destrinchei ela passo a passo, criei um passo a passo para os nossos alunos do método HO Fácil Agentes Químicos, que é o meu treinamento para te deixar 100% seguro para avaliar qualquer risco químico para higiene ocupacional e dominar os agentes químicos. Porque os profissionais que dominam os agentes químicos saem ganhando pelo menos 50% a mais do que antes, quando eles não dominavam esses agentes. Então, eu coloquei isso tudo lá no método HO Fácil Agentes Químicos. Se você quiser conhecer melhor esse treinamento, tem um link aqui embaixo. Mas eu vou trazer aqui para você algumas dicas super importantes. Igual eu já falei, a NR9 é uma aula de higiene ocupacional. Então, ela entrou em vigor em 2022. Mas e aí? O que isso mudou? O que vai estar passando na NR9? A primeira coisa que a gente tem que pensar da NR9 que está em vigor nesse momento é que ela acabou com o PPRA. Então, na nossa NR1 se instituiu o PGR e o GRO. E a nova NR9, essa que nós temos que utilizar agora, são as metodologias, a toda parte de avaliação, reconhecimento de agentes físicos, químicos e biológicos para higiene ocupacional. Então, ela vai trazer vários anexos, estipulando as metodologias, os procedimentos, limites de exposição ocupacional, etc. É assim que lá está escrito, né? Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Mas é assim que lá está escrito. Mas ela já trouxe... Mas! Mas ela já trouxe muita coisa importante que, assim, que muda o patamar da higiene ocupacional. Que se você não estiver fazendo, sinto muito te dizer, você pode estar caindo do cavalo. Principalmente em relação a reconhecimento de riscos. Vamos lá, eu quero te mostrar isso aqui na prática. Olha só o que a NR9 traz em relação à identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. Olha que você tem que considerar, que você tem que saber. E eu sei que muitas vezes você não sabe disso. A maioria das pessoas que me seguem não sabem disso. Por quê? Porque eu tenho centenas de alunos no método H-O Fácil Agentes Químicos. E quando eu começo a explicar isso daqui, eles falam assim, né? Eu nunca ouvi falar desse negócio. Na minha formação, o pessoal não sabia. Só falava para eu ler norma, ler norma, ler norma. Eu entendi tintim por tintim. Mas e na prática? Como é que faz isso? Por isso que esse treinamento é tão transformador e o pessoal sai ganhando pelo menos 50% a mais por causa que eles dominam os agentes químicos, né? Tem essa segurança. Mas olha só. Então, quando você tem que identificar as exposições ocupacionais a esses agentes físicos, químicos e biológicos, o que você tem que considerar? Descrição das atividades. Isso é o mínimo. Você tem que descrever o que o cara faz. Eu falo isso. Eu falo isso. E eu falo isso há tempos. Eu falo muito. A descrição da atividade é chave, porque você começa a entender se um agente gera risco ou não. Mas esse item 2 aqui começa a pegar muita gente. Identificação do agente e as formas de exposição. Você tem que saber qual agente está presente naquele processo. E saber se ele gera exposição ou não e como é gerada essa exposição. Pegou o conceito aqui? Você começou a entender o que eu estou querendo falar? Você tem que entender, primeiramente, se esse agente gera uma exposição ocupacional e se gera como ele se dispersa. Se é uma poeira, se é um fumo, se é um fumo metálico, se é um gás, vapor, névoa, neblina. Por quê? Poeira, fumo, névoas, gases, vapores, não são agentes que são só apenas as formas que os agentes expressam no ar. Está me entendendo a importância de você saber essas coisas? Não é à toa que o método HLFAC tem um módulo só para tratar das formas de expressão desses agentes. Será que ele pode gerar uma exposição termal ou não? Você tem que saber disso. Esquece. Então você vai estar fazendo besteira. Será que a temperatura do ambiente influencia na exposição do trabalhador? Será que a pressão influencia? Como que isso é aplicado no nosso dia a dia? Tem que saber disso. Porque a temperatura aumentar, no caso de gases e vapores, essa exposição pode aumentar. E tem que estimar isso. Você precisa saber as ferramentas. Por exemplo, a gente ensina o método HLFAC. Isso daqui são algumas questões que você tem que levantar no seu dia. Olha esse 94. Olha isso aqui. Deve ser realizada uma análise preliminar dos trabalhos e, dados disponíveis relativos aos agentes. A famosa APRHO. Para quê? Para que você tem que fazer isso? Essa análise preliminar? Para saber a necessidade de já implementar a medida de controle. Você não tem que ficar fazendo edições. Você não tem que ficar só fazendo edições. O negócio é, se você identificar uma situação que precisa já de implementação de controle, você já tem que implementar. Essa é a mágica. Está vendo? Ou realizar avaliações qualitativas. Quando aplicáveis, as avaliações quantitativas. Quando aplicáveis. Você tem que saber quando isso é aplicável. Não é só porque tem um agente no ambiente. Você tem que sair medindo a torta direita. É isso que eu ensino no método da HLFAC. Como você ficar seguro para saber essas coisas que eu te falei aqui. Isso tudo que eu já te falei já te dá um insight para você já aplicar. Mas você tem que buscar as ferramentas que o seu público técnico ou o mercado não te deu. E está no método da HLFAC. Se você tiver interesse e clicar nesse link que está aqui embaixo. Tem uma turma disponível. Eu consigo te ajudar a transformar a sua carreira. Olha, a NR9 trouxe uma revolução internacional. A gente tem agora uma norma que estabelece os procedimentos para fazer o reconhecimento e avaliação dos riscos que usam para a HLFAC. E agora a gente tem que saber fazer reconhecimento de risco contendo informações como cá. Qual é o agente e as formas de direção dele no ambiente. Se é púlpura, névoa, etc. Você tem que descrever a atividade de trabalho desse trabalhador. Você tem que saber o que é determinante dessa exposição. Será que a temperatura influencia? Será que a pressão, a umidade influencia? E se levantar isso tudo. E isso tudo deve ser composto na análise preliminar de riscos pré-higiene ocupacional. Aonde que você já vai identificar que às vezes existem situações que você já tem que implementar. E aí você faz a sua avaliação qualitativa. E quando aplicável, você faz a avaliação quantitativa. A NR9 é uma aula de higiene ocupacional. Mas se você não domina o agente de higiene ocupacional, esquece que você não vai conseguir aplicar isso no seu dia. A partir de agora, a sua missão é dominar os agentes químicos para finalmente saber realmente o que você tem que fazer para utilizar essa norma, alavancar sua carreira. Um abraço e até o próximo vídeo.